Música Música Fala galera do Youtube Aqui é o Franz Rocha Patrícia Aguilar E estamos De volta Galera, essa aula é nova Essa aula aqui foi feita essa semana Isso, abril de 2023 É isso aí Galera, que saudade que a gente estava De dar aulas agora Voltar com vocês aqui O que nos fez voltar o mais rápido Possível, né, depois que a gente ficou um tempo parado Foi que a gente foi num baile, né Patrícia No Quintal do Samba Todos do Quintal do Samba E começaram a Conversar com a gente, né Falaram, nossa, como eu aprendo com vocês Tudo bem, né Isso foi muito legal, né, que o feedback A gente não pode parar A gente tem que continuar É um trabalho muito bonito Então hoje a gente voltou com o bolero, né Vamos voltar com o bolero Vocês viram aí que a gente também voltou com as videoaulas, né A gente está vendendo o curso online Samba de Gafeira, volume 6 Volume 6, já gravamos Isso, e nós temos um curso de bolero Que é 90 passos de bolero Do zero até o avançado Se você quiser, ou entra aqui no WhatsApp Tá bom? Temos uma escola no bairro do Tatuapé, São Paulo É, isso aí Galera, a gente vai estar também em vários lugares dando aula Vamos estar em Atibaia Nossa agenda Agora no início de maio em Atibaia Em Atibaia Depois com o senhor bolero estaremos em São Bernardo Aqui em São Paulo, né São Bernardo em junho, né Depois vamos estar no Rio de Janeiro Olha que legal Galera do Rio, estaremos aí em setembro no senhor bolero Dando uma aula, né Quero ver todos vocês lá, hein Isso, a galera do Rio aí Quero conhecer vocês lá, hein E depois vamos estar em Caraguatatuba, né Caraguatatuba em outubro Isso aí, ó, coloquei a agendazinha aí pra vocês darem uma olhada, tá bom? Patrícia, que passo lindo que vai ser agora, né Tcharam É uma variação do balanço, né Mas é mais, mais um pouquinho mais complicado pro cavaleiro, né É, a Dama também vai ter uns adornos, né É isso Mas vai enroscar pros cavaleiros É isso aí Galera, vamos começar assim já de costa A Patrícia, o que você acha, Patrícia? A gente começar já eu fazendo aqui desse lado e você fazendo desse aí Pode ser, pode ser E depois a gente já junta tudo, tá? O da Dama vai ser mais fácil, tá, Dama? Vai ser assim, galera Depois a gente vai passar O passo, ele vai começar Esse nível já intermediário, né Iniciado e intermediário Então a gente vai estar nessa posição de leque O passo vai acontecer aqui, ó Na hora que ele sai do leque, ele vai fazer isso aqui Depois ele vai ter essa viradinha aqui, ó O adorninho da Dama E voltar Então a gente vai passar de frente, separado O condutor, os conduzidos Me seguem aqui, pega, estuda comigo E as conduzidas, ou os conduzidos Vão com a Patrícia aqui, tá? Depois a gente vai juntar tudo Então vamos lá A Patrícia vai mostrar em cada momento o que eu faço Eu vou estar fazendo e ela vai mostrar o que acontece Gente, lembrando Que no bolero a gente conta assim, ó Tempo e Tempo e porque são tempos binários, né? Então é um, dois, um, dois Entendendo que o leque e o balanço são tempos binários Fica mais fácil pra gente entender A gente vai estar usando a música pra esse passo É uma regra que o cavaleiro coloca a Dama No leque, ele pode fazer o que ele quiser Desde que ele não tira ele e vai ali Vai Então vamos lá O primeiro, cavaleiro, vocês vão fazer isso A Dama vai fazer um leque normal Só que eu vou fazer isso, ó Tempo e Como se eu fosse Quem joga bola É aquela famosa letra, ó Gol de letra A gente usa no samba também isso aqui Então, mais uma vez Esse é o primeiro São quatro Vai ser, ó Tempo e O segundo agora A Dama vai pra lá Batendo sempre Quando tiver junto A Dama tá junto, né? Isso, você tem que sempre Encostar um tornozelo no outro, tá? E eu tô com a panturrilha na canela aqui também Agora vamos pro segundo Eu vou pisar à esquerda Vou fazer, ó Tempo e a perna direita Vai fazer agora pela frente E Tá? E eu vou fazer um calço aqui, ó Tá? Vamos nessa segunda parte, Patrícia Então a primeira parte seria Primeiro Tempo E A segunda esquerda, cavaleiros, ó Tempo E Aqui, eu Prova esse braço Quando ficar parado Eu uso um pouco Trago um pouco da bachata Bachata pro boleiro Eu coloco a mão no meu peito aqui Pro sentimento, né? Se bateu aqui no microfone Peço desculpa Coloco a mãozinha aqui Gente, esse é mais um tempo e Cavaleiro, tá vendo essa perna aqui, ó Direito? Você vai forçar lá no chão Pra você girar E vai fazer o terceiro Aí a Dama vai falar O que vai acontecer lá O meu é só isso, ó Tempo e Isso Nesse terceiro, Dama Eu vou fazer um adorno Porque eu não vou estar atrapalhando o cavalheiro Quando ele estiver girando Eu vou pisar o tempo E o I Eu vou fazer o adorninho da perna Lembrando que toda vez, Dama Que nós vamos fazer um adorno Não penso só em levar meu pé Senão eu acabo fazendo um quatro E não fica bonito o movimento Então eu penso em pisar Lamba o chão Vou encostando pelo chão Até encostar coxa com coxa E aí eu subo a pontinha dos dedos, tá? Esse vai ser o nosso três No quatro, o cavaleiro vai dar uma diagonal aqui, ó E já juntar quatro e com a Dama E a Dama vai fazer mais um pra juntar com o cavalheiro O movimento acabou, mas eu preciso fazer mais um balanço Agora eu balanço, eu tô juntinho com a Dama Eu balanço, ó Cinco e E volto pro básico, ó Um, dois, três E um, dois, três Mais uma vez Devagar e direto Vamos lá Sete, oito Tempo e Tempo e Tempo e Tempo e Tempo e Contra Tempo e Contra Aê Vamos ver o que eu tô agora Gente, não importa como você vai chegar agora na posição de leque Pode ser do básico, pode ser de S Pra nós, a gente vai usar o mais tradicional Que é a usadinha de S, né? Mas se você sabe entrar do básico, por exemplo Um, dois, três, ó Um, dois Tá tudo certo A gente vai usar o S Com uma vírgula aqui Que eu brinco um pouquinho com a perna Já foi ensinado aí no canal, né? Então vamos lá Um, dois, três Vou pedir o S, ó Um, dois, ó Tempo e Tempo e É aqui, ó Quando eu for levar a dama agora pro leque Não faça balança que não dá certo, né? Esse movimento é do leque Eu já vou levantar meu braço esquerdo aqui Vou fazer, ó Tempo e E aqui eu vou usar a minha referência Vou agora seguir esse lado aqui Vou fazer, ó Tempo e Quando eu giro no lugar A dama já vai pro outro lado, ó Fazendo a dor Tempo e Aqui eu sustento a dama E agora eu vou pra uma diagonal Que eu já tenho que abraçar ela, ó Tempo e Percebeu? Já abracei Trago agora Tempo e E voltamos Com o básico, tá? Se quiser fazer um andamento Que eu passo Que a gente usa muito aqui, ó Pra voltar, ó Já voltou A gente usa no samba também, né? Também Vamos fazer mais uma vez? Ficou lindo, né? Sete Oito Contra Tempo e Contra Tempo e Tempo e Olha agora Tempo Tempo e Tempo e Tempo e Tempo e Tempo e Contra Daqui, ó Costa de costa Descosta, né? O pessoal gosta Contra Tempo Contra Tempo e Tempo e Olha só a diagonal Tempo e Tempo e Tempo e Tempo Tempo e E E Voltei, tá? Ah, professor Se você não quiser contar Tempo e Que é o que a gente mais usa Que eu e a Patrícia Pode contar Um, dois Um, dois Seria assim, né Patrícia? Ficaria, ó Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois E um, dois Três E Chegamos Vamos fazer a última? Vamos Fazer desse lado Pra gente finalizar Com dinâmica agora, ó Um, dois Três Um, dois Tempo e 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 Contra Tempo e Contra Chegamos Aê, o nosso primeiro passo Voltando, né? De bolero 2020 Espero que vocês tenham gostado É uma variaçãozinha Esse passo Do Do leque, né? Do leque Muito gostoso Dá um efeito bonito, né? Cavaleiro brinca Gente, redes sociais Sigam a gente lá Por favor É o estúdio Arroba Estúdio de Dança Frans Rocha Tá? A gente É, vocês interagem Até mais com a gente No Instagram Porque lá a gente Mostra até coisas Do nosso dia a dia Os alunos dançando, né? Os alunos Também temos a página Arroba Clube do Bolero Clube do Bolero Gente, sucesso total O Brasil inteiro Tá, né? O Brasil inteiro Tá ali no Clube do Bolero E aí tem Tem os particulares Franz e Patrícia É, Patidense Patidense Frans Rocha Frans Rocha Também temos assim Eu sei que a gente Tá saindo um pouquinho Do foco Nós temos o Pilates Patrícia Aguilar Pilates Estamos com o Pilates Estamos também A professora Patrícia Também está com o Pilates Agora Tá, gente? Muito obrigado Conheçam o curso 90 Passos de Bolero Vão adorar E semana que vem Tem mais aula, né? Semana que vem Estamos aqui novamente É isso aí Até a próxima Até E aí E aí E aí E aí E aí E aí